Meu cadeiro, o da... Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E para você que gosta de energético e está querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rox Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O Laranjada Larapia e o Confusão Larapia Com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rox Então já sabe, está querendo economizar e pegar energético de diversos sabores Só na Rox Energy Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre está renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição para ficar ciente Bora Mano está aqui Vamos lá vamos lá Onde está o lugar? Onde é essa, meu irmão? Oxi, um homem de pe... É, gozaram dele. Oxê, então. O cara tava fazendo travesti? Ai, merda. Não seria capaz de tamanha brutalidade. Coitada, moça. Você está expressando empatia por um cadáver, Major. É o corpo de uma mulher mutilada. Você tinha empatia por pessoas ainda agora. Essa pessoa está morta, irmã da Major. Não permita que a sua fraqueza por mulheres te prejudique depois. Tem algo de errado com você, Charles. Não é possível. Vou pedir para o 79 calibrar, senhor. Tem mais aí? Não acredito não, meu parceiro. Não faz isso não comigo não, velho. Não faz isso não, velho. Só tem amiga aqui. Os caras me botam logo um leproso ali, velho. Eu vou tomar no cu, tá ligado, né? Eu me fudei aqui, tá ligado, né, mozinho? Eu vou pegar o biscoito. Estranovando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acredito não que ele não vai me dar o biscoito não, velho. Será que ele vai negar o biscoito para os amigos? Vai, né, velho. Vai negar, velho. Aí é foda, velho. Ai... Poxa, eu me fodi, velho. Tô achando que vou ter que matar esses três, velho. E dois que sobraram, na real, né? Tchau. 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 Dá o biscoito aí, caralho! Vou mentir. Aí... Vou fazer uma loucura, meu irmão. Agora, vamos lá! Acabou a caralho. Vou mentir. Vou mentir. O que é isso? O cara pisou, vou ter que pegar HP, se eu morrer esse aqui, fodeu. Vou ter que drenar tudo isso aqui, velho. Tá indo o fim. Deve ter um caminho bem merda. O qual eu não vi. Salvei. Vou fazer os bichos pegar fosgo. Cara, é bom que eu tivesse um modo que você pudesse marcar tudo que você queria tirar, tá ligado? E fazer de uma vez só, velho. Orra. Orra. Esse não me leva, né? Para ele não me leva? Que loucura. Selecione o procedimento Pegar um que pega fogo Fogo Fosgo Fosgo Pay attention, cara Pay the fucking attention, véi Deixa eu ver Qual é o que toca fogo? Estou congelado, né? Qual é o que pega fogo? Qual é o que dá fosgo? Qual é o que dá fogo? Não tem o que dá fogo, não Aqui é só congelamento mesmo, né, véi Fogo congelado Eu sei que tem o que dá fogo, véi É, não Confundi, então foda-se Personagem É, quer dizer Aqui vai Jato polímero Certo Aqui tá tranquilo É, G é uma ouça, pô, véi É, no fim é isso aí, né? Levejone Certo Sabe o que eu tô achando? E essa chave do biscoito Ela não tá nem ali, véi Ela deve tá É por aqui E eu tenho que pegar o anagrama, véi Tá ligado? Será, camarada-major? Acho que agora começou Dar aquele toque de amigo, hein, guri Sei lá, Tony É tudo a mesma É tudo quase a mesma merda No fim Os caras chamam Chico de Francisco E Francisco de Chico E a gente tá aqui perdido Vou ter que matar outro rapaz lá mesmo, véi Tem que matar o moço menino Não acho que depois que eu matar os três Resolve tudo A foto desse jogo é que a mensagem que ele passa É um puro assassinato, véi Deixa eu ver aí Para mais não Não tem nada a ver Eu vou tá enlouquecendo I'm mad, bro Mad não Crazy, né? Certo Essa parte aqui já resolvi É a parte da usina, né? É, vamos recapitular os passos Isso aqui Clicamos Aham Eu vou só ver quem é besteira Porra nenhuma Rapaz Tem que matar o cara Vou logo para lá Vou logo para lá Para não perder tempo Daqui a pouco tem que assinância Que aqui, ó Possivelmente aqui seria o ambiente Onde a gente iria Já foi já É Eu iria para cá Eu iria para cá Não, vai De novo Essa porra bugou O único bicho que tem aqui Para a gente tocar o terror É esse fila da puta, véi Eu iria para cá 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 Mas o boneco ele tá batendo pra caralho um véi Calma que você só aumenta o boneco em E se eu te falar que eu matei todo mundo não adiantou de porra nenhuma E aí E aí Como é que eu já tinha essa merda? Eu já tinha... Eu peguei essa onde? No mozinho? Caralho Caralho O cara... O cara mandou A bailarina chegar lá e falou A bailarina Isso prolongará sua vida Uma vida de combate e violência Pobre colega Enfermeiras O dispositivo O cérebro está pronto para o implant Vamos salvar esse aqui E agora você se foi professor O que você fez? Eu deveria ter aprendido coisas contigo Mas tudo que eu ganhei foi Desdem Minha autoestima dependia de você E agora? Ai ai Eu ainda consigo me virar na ciência pelo menos Eu roubei a caixa do meu escritório Aquela com a sua música favorita Só pra me lembrar Eu escondi a caixa de música num copro É o da senha positiva Não negativa Aonde eu vou parar se eu não consigo nem manter a segurança dos copros O cachorro O cachorro tem a senha positiva O cachorro tem a senha positiva O cachorro tem a senha positiva Calma 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 Tchau. Tchau. Tomar no cu, porra! É só salvar um save point aqui pra gente cassinar. Da hora, eu sei, da hora, porra! Um quartinho, velho. Achar um quartinho, me fuder. Olha ali. Carliça defumada. Que lugar é esse, Charles? Um necrotério? Exato. Os corpos dos mortos são mantidos aqui para estudos. Como assim os mortos? Tem cadáver por toda parte. De onde vieram? Tem dúzias deles. E quase todos jovens. São corpos de voluntários que morreram em experimentos humanos perigosos. Puta que pariu. Eu entendo que alguns experimentos não podem ser feitos em ratos ou porcos ou qualquer coisa, então precisam de pessoas, mas tantas assim? Que porra é essa? Infelizmente, nem sempre as coisas ocorrem como previsto na ciência. Às vezes, voluntários morrem. Esse subsolo existe para que tais mortes não sejam em vão. Os corpos são estudados para impedir que aconteça novamente. Foda-se o seu às vezes. Eles não poderiam usar condenados à morte para essas coisas? Ah, e mesmo assim... Nem todos os experimentos podem ser realizados na escória da sociedade. Alguns projetos importantes e secretos exigem voluntários psicologicamente saudáveis. E às vezes, eles podem ter resultados trágicos. O que seria mais trágico? Acredite, camarada-major. Há coisas muito piores do que o que você vê aqui. Às vezes, a morte de voluntários pode levar a descobertas que salvam milhões de vidas. Foi assim que a vacina contra a peste marrom foi... Que porra foi a peste marrom, hein, velho? Então, vamos lá. Isso acaba agora. Salvando dados.